E aí galera, beleza? Fala o Tchegasv aqui pra vocês E hoje eu estou voltando com a série de The Sims 3 É isso aí Finalmente eu estou voltando a fazer vídeos de The Sims E se você viu meu vídeo anterior Você sabe que eu comprei um computador novo Que agora roda o The Sims perfeitamente Então nunca mais teremos problemas Com aqueles travamentos Com nada de nada de nada Nenhum problema pra gravar The Sims E isso é muito bom E por esse motivo Por eu ter feito uma mudança tão grande de computador E ter feito tanto tempo sem fazer um vídeo de The Sims Eu decidi começar uma nova temporada E essa temporada está sendo feita na cidade de Bridgeport Como vocês podem ver aqui É uma cidade legal Uma cidade com vários prédios Uma cidade que tem uma vida noturna Muito melhor do que a vida noturna Que tinha na outra cidade Que era a que a gente fazia Que era o Starlight Shores E apesar de que ela já tinha uma vida noturna muito legal Então com uma nova temporada Vamos começar criando uma nova família pra nós Coisa que eu vou logicamente Pular o processo de criar meu personagem E que é a esposa dele E quando eu acabar Eu volto pra mostrar pra vocês como ficou Mas é muito legal Estar com esse computador novo Eu estou chegando com o The Sims Nas maiores configurações possíveis Então os gráficos estão muito melhores Do que estavam antes E ele está rodando muito melhor do que antes Vocês não conseguem ver Mas ele está rodando a 120 frames Isso é bastante coisa Então sem mais delongas Eu vou criar meus Sims E assim que eu terminar Eu já volto Bom galera Eu estou aqui de volta E meus Sims finalmente estão prontos É isso aí Bom Eu fiz dois Sims novamente Eu vou fazer um casal E eu pensei E o trabalho deles vai ser relacionado Eu vou explicar pra vocês logo logo Mas primeiro eu vou mostrar eles Esse aqui é o Francis Banks Sei lá Não sei se vocês gostaram dele Se vocês não gostaram dele Enfim Eu achei bem legal esse personagem E essa aqui É a Claire É a Claire Banks Também gostei dela Não sei se vocês gostaram Se vocês não gostaram Paciência Eu gostei Eu achei que ficou bem legal Enfim O que eu pensei em fazer é A Claire Ela vai ser jornalista E o Francis Ele vai ser investigador policial Ou seja A Claire tem a personalidade O que ela quer é ser Âncora do Jornal da Noite Atingir o desejo de orador Atingir o nível 10 A carreira jornalística E o nível 10 do Frank O desejo de orador dele É ser super espião internacional Que atingiu o nível 10 A carreira policial E agora eu vou começar já A fazer a família Editar o relacionamento Aqui Aqui E pronto Tá E aí a gente começa Nossa carreira E eu acho que é legal Essa interação De carreiras Porque por exemplo Ela é jornalista E ele é investigador Então meu Eles podem meio que trocar Informações Sabe Coisa bem legal Assim Sei lá Na minha opinião Na minha Humilde opinião Olha essa casinha aqui Esse lugar aqui é barato Esse lugar Tem uns APs aqui Que dá pra morar também Um banheiro Casa Um quarto Um banheiro Ah tá Isso aqui é um condomínio Acho que eu vou morar aqui O preço tá muito 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 bom É um Apartamento estúdio Aquele ali Pelo que eu entendi Um quarto Um banheiro Com vista pro Pro lago Interessante Acho que é isso E essa aqui é a casa Dos nossos sonhos No topo do rio Do Da montanha Acho que eu vou ficar Com aquela casinha Aqui mesmo No começo Ela vai ficar meio sem mobília Porque se ela for Do tamanho que eu acho que é Deixa eu até salvar aqui Não dá pra salvar Eu vou explorar a casa Vamos ver como que ela é Antes né Porque eu não quero cometer Erros Durante a compra Ah tá Entendi Por isso que é tão barato Não é um negócio todo Pra mim É tipo Ah Deve ser mano Estúpido de pequeno É Olha aqui ó Tem tipo Ah não Nem ferrando Pra ficar aqui Eu vou cancelar aqui Eu vou acho que Comprar então Uma casa aqui Nesse apartamento aqui Que eu gostei bastante Achei interessante Ah Tem um É um apartamento estúdio Ele tem um banheiro É Interessante ele Um quarto Isso aqui Suíte civil Nananana Tá É Eu acho que então Não sei se eu vou ficar aqui Eu tô achando que aqui é muito caro É 11 mil Sem mobília Eu teria que pagar toda a mobília Sendo que eu tenho 18 mil Pra começar Eu acho que Pra mim é muito caro Acho que eu vou começar Com um mais Simplesinho 56 por 28 Esse aqui é 34 por 40 Eles são aproximadamente Do mesmo tamanho Eu vou comprar esse aqui Sem mobília Tá bem baratinho Eu acho que vai ser bem pequenininho Mas Pra começar Tá bom Depois quando a gente acabar A gente consegue mudar Pra qualquer apartamento Desses aqui Grandões Esse aqui é um bom apartamento Ele é enorme Se a gente tiver dinheiro Pra mobiliar Dá pra gente colocar Outros prédios também Então Eu acho interessante A gente começar Com um bem pequenininho Salvar um pouco de dinheiro A gente vai ter Se a gente comprou Esse aí por 2,600 Eu acho Ou sei lá Comprou por 2,500 Supondo Eu tinha 18 A gente foi com 15,500 Pra poder Reformar minha casa Poder arrumar Colocar mobília Que eu prefiro não colocar Porque geralmente É muito ruim Eu prefiro gastar Por exemplo Mais Dinheiro Com Eu prefiro ganhar Estar mais dinheiro Com uma cama boa Por exemplo Do que com Do que com Como se diz Do que com outras coisas Entendeu? É isso que eu quis dizer Mas vamos lá Então Deixa eles começarem aqui Aqui Iniciar carreira policial Iniciar carreira jornalística Se eu não conheci Me desistir Se eu demonstrar Do último carregamento Vou dar Se eu desistir Foram desistir Igualmente Todos os dois Entregando Ah, evento acontecendo No teatro Blá, 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 blá Vamos lá Vamos subir até Vamos lá E agora A gente vai subir Até a nossa casa E vamos ver Como que ela é Porque eu também Não faço a mínima ideia De como que é Nosso apartamento Vamos pausa aqui Tá Digamos que não é um Não é uma Eita Como que eu vou aqui Paredes Aqui Tá É um apartamento Bem pequeno Né Mas É o começo De uma vida De um casal jovem Digamos assim Não é nada De grande Mas tá bom Por exemplo Uma coisa que eu acho Importante De não comprar Amobiliado É que eu Por exemplo Não gosto De chuveiros Assim Porque geralmente Se eu compro um chuveiro Simples Esse chuveiro Simples Vai fazer com que Ele se queime Ele fica de mau humor Mesma coisa Fogão Horrível Geladeira Barata Horrível Eu prefiro gastar dinheiro Com as coisas que Por exemplo Comprar barato Um vaso Qualquer Que daí é qualquer coisa Só consertar Ou chamar alguém Pra consertar E não vai causar Nenhum Caos Na minha casa Do que eu Fazer outras Comprar Por exemplo Um chuveiro de 420 reais Simoleons No caso Indigênio Estresse Ambiente 2 992 1600 1725 Eu acho Que eu vou ficar Com esse aqui Aí sim Eu tô gastando Mais dinheiro Que isso aqui Mas é porque São coisas Coisas que São importantes Eu ter Porque se você Lembra Na última temporada Eu tinha Coisas super baratas Mas que De nada Me adiantavam Porque quebravam Então no começo Pelo menos Então Foi complicado Eu vou comprar Um fogão Não precisa ser Um fogão Incrível Mas por exemplo Um fogão Se fome 5 Tá bom É um fome 5 Se bem que Esse aqui É interessante Vai ser Esse aqui Não quero Essa cor Qual é a coisa Também eu vendo Essa é uma coisa Interessante Do The Sims Que eu gosto Bastante Que é o fato De que Como se diz É Você pode vender Pelo mesmo preço Que você compra Fome 6 Fome 7 Mas o preço Varia muito Então eu vou Comprar Essa aqui Ok Minha geleira Antiga Por exemplo Tinha fome 5 Então Duas portas Tá Deixa eu continuar Com essa aqui Tá bom Aí aqui Minha cozinha Tá simples Mas tá boa Eu acho Assim sabe Só vou pôr um telefone Na parede Aqui Esse é bom De um apartamento Pequeno Você põe um telefone Na parede No meio da casa Que aqui tá Perfeito Diretamente de lixo Eu vou pôr uma dumpster Esqueci o nome Desse treco Aqui Mas enfim Catador de lixo Computador de lixo Reisim 450 400 Compre essa aqui De 400 Obviamente Colocar aqui embaixo Para pia Já tem Bancada Já tem Utensílios Mas enfim Isso aqui é um apartamento Que é um apartamento Como se diz Eu li Na hora que comprei Agora já esqueci Mas é um apartamento Que você não põe paredes É um apartamento Mais simples mesmo Sabe Então aqui fica o quarto Aqui fica a sala Sem muitas delimitações Tá É estúdio Apartamento estúdio É mais pra Mas pra ser barato mesmo Tá Enfim Acho que vou manter assim Simples aqui Minha cozinha E vou passar pro quarto Que é uma parte importante Também Eita Nossa Tá horrível isso Mas tudo bem Uma cama É importante ter uma cama boa Porque é por causa do sono Então por exemplo Essa cama aqui 8 de energia 3 de alívio de estresse 8 de energia 3 de alívio de estresse Então não tem por que Por exemplo pegar aquela Deixa eu ver essa aqui 8 de alívio de 3 de estresse 4 de ambiente Então por exemplo Não tem por que comprar Uma cama mais cara Se é da mesma coisa 8, 3, 3 Essa aqui já dá um pouco Mais de ambiente 8, 3, 3 8, 3, 6 Tá Então acho que eu vou ficar Com essa aqui 8, 3, 6 Não Calma Esse bing Que essa aqui dá Eu teria que comprar Uma de 2.400 Para o total Aproveitamento Quanto que é essa aqui? 2.400 4.400 4.400 4.500 Vale isso? Será? Vale Eu comprei um apartamento Barato para poder fazer Esse tipo de coisa Eu comprei uma cama Que vai me dar Um pouco mais de Aqui Aí eu vou colocar Duas escrivaninhas Como sempre Básico Não É Mesa de cabeceira Então a gente fala Como pode ser Mesa de cabeceira Super barata mesmo Tranquilo Mais barata que tiver Essa de 50 Aqui Mas não é horrível Essa Muito feia Essa aqui Não Essa aqui é a feia A gente põe essa aqui Simplesinha Mas que dá para gasto Aqui 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 Vou colocar um relógio É importante ter um relógio Apesar de que Eu vou estar olhando Então eu sei quando tem a acordar Mas enfim A gente põe um relógio Desse aqui Caralho 150 semolhas Para um relógio digital Aqui Vou colocar uma Trocadora Para poder trocar de roupa Uma cômoda No caso 400 Tá bom Nossa Coisa feia Vale a pena Pagar 50 Por isso aqui Aqui Putz Eu estava pensando Ah Não sei se eu vou manter Isso aqui não Se bem que é importante Ter né Eu queria que se fosse um armarinho Pequenininho Para ser a cômoda Sabe Porque por exemplo Aqui eu estava pensando Em colocar a TV Tipo aqui Assim O sofá aqui E aqui Fazer a sala de jantar Acho que não vai dar Então Ah Bom Não ficou O ideal Mas Enfim É o que a gente consegue Por enquanto Por enquanto Não vou colocar lá de planta Não é Minha prioridade A gente está com dinheiro limitado Então o que eu estou buscando É fazer uma casa ideal Uma casa boa Onde a gente tenha Tudo que a gente precisa Que a gente vai usar Assim O necessário A gente ter do bom De resto A gente pode ter do pior Sabe Por exemplo Coisas secundárias Eu vou colocar aqui Uma mesa de jantar Eu só preciso achar As coisas da sala de jantar Aqui uma mesinha de jantar Para a gente jantar Não precisa ser mesa grande Pode ser uma mesa pequenininha Aqui Não Mas é uma mesa externa Criar uma mesa interna Por exemplo Mesa é um negócio que Meu Não vai me dar nada Sabe Se é uma mesa boa Uma mesa ruim Não vai quebrar a mesa Então Eu posso ter uma mesa Ruim Sabe Tipo essa mesa Não, não quero Essa mesa é muito feia Não vai dar Desculpa Eu peguei essa mesa aqui Cor mais escura Aqui ó Pronto Sabe Dá para colocar Quatro cadeiras E tranquilamente Fazer Uma sala de jantar Mais bonitinha No caso Nem colocar quatro Sabe Vou colocar duas Por exemplo Duas cadeiras Dessa aqui mesmo Aqui ó Combina ainda Pronto Sabe É coisa simples Porque é uma casa Que mano É uma casa De duas pessoas Assim ou assim Assim E meu Se manter a simplicidade Do bagulho Aqui por enquanto Colocar um sofazinho Barato Acho que esse aqui É bonitinho Até pro valor Porque antes Assim Esses sofás baratos São muito horrorosos São tipo Coisas muito Feias Então tipo Por exemplo Três, quatrocentos Se molha Às vezes a gente Deixa já duas poltronas Bonitinhas Por até duzentos Aqui ó Tem essa aqui Que é bonitinha Mas não Não dá conforto nenhum Quando dá aquele Sofá de conforto Nada também Então tudo bem A gente põe essas duas poltronas Quanto que eu faço isso aqui? Então a gente põe duas Pocadeiras aqui E a gente põe uma TV aqui Nada muito grande Nada muito estrondoso TVzinha básica Aqui Que tranquilo Acho que se eu deixar assim Ele não vai passar aqui Deixa eu ver Pausa Você Vem aqui Passa Tá Então vou deixar assim Se bem que tá Assimétrico né Pronto É o que dá pra colocar Aqui no meu Não tá Peixe não preciso Não vou gastar dinheiro Coisa que eu não preciso Dá pra colocar Uma mesinha também Computador Eu preciso de computador Né gente Afinal tem uma jornalista Aqui em casa Ela vai precisar escrever Pra caramba É Talvez que assim De uma coisa importante Então que eu vou fazer Isso aqui Vem aqui Aqui mantém assim Se bem que assim Fica muito feio Não vou pôr nada ali Vou pôr uma mesinha Escrivaninha aqui Pequenininha Aqui Uma cadeira Barata Também Nossa Não tem nada a ver Essa cor Ótimo Ah E um computador Não precisa ser O computador mais avançado Do mundo Mas também não quero Um computador podre Então de versão 7 De versão 7 Eu vou comprar Esse aqui Obviamente E acho que é isso Ah Eu vou comprar Uma estante de livros Também Que é importante Pra eles Como um De versão 3 Ambiente mais culinário Esse aqui Pra comparar Tá Eu vou comprar Acho que um 6,6 É bom Mas eu vou gastar Mil nisso É caro 6,6 Vamos ver se eu acho Uma por volta Desse nível Assim Quanto custaria Uma dessa aqui 500 3,3 Cai pela metade E o preço Cai pela metade Acho que vale a pena Se bem que Culinária mecânica E lógica É lógica Importante Pronto Eu acho que isso aqui É o necessário Porque é importante Ter diversão Afinal Se eles não se divertem Eles ficam chatos E aí Eles ficam chatos E fica Fica um porre Porque você não consegue Aumentar o seu nível Então Se eu ficar Pra uma banha Tum banho Ruim Antes de ir pro trabalho Ele não vai gostar E aí ele vai ficar Reclamar Enfim Vou colocar iluminação Acho que não tem Não tem Vou colocar iluminação De teto Barata Também Não tem nada Cara Não Iluminação De teto Filtro Aqui Filtro Aquilo é de teto Luminária 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 Tem sala Simples Assim Aqui Uma coisa que eu vou fazer No banheiro Vou colocar um espelho Aqui Porque provavelmente Ela vai ter que treinar Como se diz Diversão 3 ambiente 3 mais carisma Vou colocar esse aqui Porque provavelmente Ela vai ter que treinar Se ver no espelho Fazer aquele Treinamento todo Pra poder Para ir no jornal Então é um espelho No banheiro Coisa mais comum Que tem Enfim Normal Basicamente Acho que é isso Vocês gostaram da casa? O que vocês acharam? Acho que fica uma casa Que atende A necessidade Dos dois Ela como jornalista Vai usar bastante computador Ele como policial Vai ter que estudar Lógica Então ele pode Estudar lógica Aqui Acho que Eles vão ter Eles tem como Cozinhar Comer bem Porque eles tem Um bom fogão Uma boa geladeira Tranquilamente Acho que eu vou trocar Só essa pia Aqui Que essa pia Tá me deixando Meio aflito Porque ela é muito ruim Ela vai ficar quebrando O tempo inteiro Então eu vou colocar Essa pia Insubmergível Esse vaso E essa pia Também eu vou trocar Já que a gente tem Um pouquinho de dinheiro De sobra A gente consegue viver Com Aquele reforçado Isso é bom Quer apostar Vai ser a primeira coisa Quebrar Eu aposto com vocês Não aposto não Mas enfim Só porque fala Que é reforçado Entendeu Então Pia Fonte de renda Fluxo Pia Pia industrial Pia em desespero Pia Pronto Não Criou algum negócio Dourado Tem um negócio Dourado Tem Pra combinar Com a A ducha Mas enfim Acho que é isso Então Tá bom Vou parar por aqui Porque se eu não parar Agora eu não paro mais Sabe Eu vou ficar colocando Coisa Vou colocar mais uma Coisinha aqui Uma coisinha ali Uma coisinha aqui Eu já sei que eu posso Colocar no meio Viu Aí Falei que eu não ia parar Nunca Mas é que eles vão Ter que ler Então se eles vão ter que ler Eles vão ter que ter Uma iluminação boa no meio Não Daqui é de teto Aqui Pronto Aí ó Acho que tá bom Ai Vou colocar uma plantinha Vai Só pra não ficar assim Tão seco Lugar Eita Não cabe mais Planta nos lugares Aí pronto Tem uma planta Na nossa casa Agora também Vai ser uma coisa verde Pra não falar Que não tem nada verde E acho que é isso Né gente Acho que tá Tranquilo Tá Então O que ela precisa Aprender habilidade escrita Assistir uma aula De habilidade escrita Onde eu faço isso Gente Me ajudem aí Quem sabe Por favor me fala Onde eu assisto Uma aula de habilidade escrita Escrever um romance Tá E iniciar carreira jornalística Ele Estrear carreira policial Aprender habilidade lógica Posso ler o livro Ler um livro sobre lógica Já mato dois coelhos Com uma cajolada só E ir à livraria Tranquilamente Os dois são bem tranquilos Por enquanto O que ele precisa Nada O que ela precisa Se divertir um pouquinho Então Eu vou mandar ela Escrita Praticar escrita E você Jovem Pode começar A ler Voltar Ler alguma Não Você vai ler sobre lógica Ler Lógica Volume 1 Aqui pronto E aí quando ele acabar Esse livro de lógica Eu vou na livraria Comprar outro Já resolvo Essa outra coisa aqui Tá Então é isso aí A gente manda Eles dois fazerem isso O que foi? Não dá pra puxar cadeira? Não por isso Não mãe Você volta Tenta de novo Aí foi Tá Então escrita Praticar escrita Pronto Tá E aí mantém isso Seria interessante Se ela aumentasse Diversão dela Enquanto ela Enquanto ela Pratica escrita Eles são Os dois são Workaholic Então eles são Viciados em trabalho Isso é muito bom Eu acho que dá pra manter Uma relação saudável Entre os dois Mas também Viciados em trabalho Que é o objetivo Ganhar uma Que é assim Basicamente vai ser O mesmo planejamento Da última vez Então eu vou Aqui por exemplo Não dá pra ter um filho Nesse lugar Não tem onde colocar Um berço aqui Óbvio Não tem um lugar De brincar Mas é um ambiente Saudável Pra uma criança Então Eu vou Logicamente esperar eles Aqui Ele deu um livro Sobre lógica E Eu vou esperar eles Terem mais dinheiro Comprar uma casa maior Um apartamento Dois andares Três andares Cinco andares Vinte andares Aí dá pra ter um filho Enfim Carros E blá 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 Mas eu acho que Isso aqui é interessante Tá bom Por enquanto Né Vocês concordam comigo? O que vocês acharam Do nosso apartamento? O que vocês acharam Desse primeiro apartamento? Me digam aí nos comentários É Ah Uma coisa que eu tenho que fazer Agora que ela já terminou O primeiro nível de escrita Eu vou fazê-la parar E fazê-la procurar Para aqui Trabalhos e profissões Procurar emprego Não, não quero Não vou começar a carreira de escrita Eu acho que Eu tô pensando em esperar um pouquinho Pra começar a carreira jornalística Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou treinar mais um nível de escrita Aí eu começo Com ela É Fazer isso E você? Como tá seu livro de lógica? Tá acabando? Prendeu o lógico Maravilha Ele quer comprar uma mesa de xadraze Quanto funciona a mesa de xadraze? Eu resolvo duas coisas já também Mesa de xadraze 325 Caramba Que caro Uma mesa de xadraze E essa é barata Tem a outra Que dá De versão 4 Mais lógica Isso aqui Da mesma coisa Não cabe Eu acho Nosso apartamentão Aqui É Acho que não cabe Não daria pra jogar sozinho Pelo menos Não tá Quer dizer Com alguém Teria que jogar sozinho Colocar tipo a mesa aqui E colocar cadeira Se bem que eu acho Que não ia passar alguém Ali também Colocar cadeira aqui As pessoas não passam Teriam muito espaço Pequeno espaço pra passar Entendendo? Entendendo o que eu quero dizer? Entendeu? Entendeu? É, fi Acho que isso vai ficar sem Se eu Se eu Mas eu acho Mas isso aqui É tão importante Pra lógica Cara O que eu posso fazer É Já sei o que eu vou fazer Vai ficar feio Mas paciência Patience 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 Nem tudo Que a gente pode ter Não O que eu tô fazendo? Por que eu vou fazer Um negócio feio Se eu posso fazer Um negócio bonitinho Tá Tá Não vai lá Tá entendendo o que eu quero fazer? Isso aqui é uma mesa de xa3 Mesa rei do minó Não Não Dei do minó Caramba Não tava achando barato Estranho O que que faltava? A planta Tá Ficou horroroso Mas né Não tem muito escolha Será que ela vai conseguir Sair daqui? Minha preocupação Acho que não vai ter como cabeça Aqui gente Até teria Mas falando que ela não vai conseguir Sair dali Daquela mesa Se eu botar aqui E se eu botar assim Vai ficar ridículo Acho que se for Vai ter que ser assim Tudo bem Acho que ele pode treinar A xadrez pra começar Então não tem problema Eu vou tirar essa planta daqui Vou colocar ela aqui de volta Senão eu vou ter que comprar outra Pra ficar simétrico Mais de cada lado E eu não quero gastar dinheiro Com planta Esse aqui é o espaço Que tava antes Ou é o que ela não queria? Acho que é o que ela não queria Né Enfim Vamos lá A mente sobre a matéria A aplicação de raciocínio lógico É infalível Na solução de enigmas E a busca incansável Pela verdade científica São os motivos Que deveriam levar Francis A se aplicar no estudo da lógica A partir das xadrez Observar as estrelas E livros em geral São todos uma ótima forma De dar o primeiro passo Mas jornada até o domínio De verdadeira lógica É longo, difícil E às vezes perigoso Tá, ele ganhou já o negócio De ter comprado Assim que ela acabar Eu já procuro emprego com ela Vamos lá Vamos lá Chega Ah, para, para, para Trabalho para o centro Para emprego Tá E você, jovem? Científica Não é o que ela quer É policial Não, não Jornalística É jornalística Não é o que ela quer Ele é policial É jornalística Segunda, três, quarta Quinta, sexta Como jornalista Entregadora de jornais Coitada Aceitar carreira Tá Vou deixar uma coisa Trabalho Emprego Humor Escrita Escrita Ela tá bem Até Eu vou até mandar Ela treinar Mais uma vez Escrita Refinar habilidade Começar o romance Não Refinar habilidade Escrita Ele vai começar Daqui a pouco Procurar Com emprego Dele lá Deixa ele só Acabar mais Esse nível Aqui Tá acabando Já Aí, pronto Então Ele pode Fechar aqui Para vencer Pode guardar Esse livro E aí Ele vai Praticar Xadrez E esse telefone Aqui Se ele ficar Aqui Eu não vou conseguir Atender Nunca Jovem Você tá querendo Comprar coisa Demais Vai ficar aí Por enquanto Mas acho que Eu vou remover Isso aí Eu não tenho dinheiro Para comprar Telescópio Como esse primeiro Vídeo Como faz muito tempo Que eu não faço Vídeo Desse Esse é o primeiro Episódio Da série Eu tô esperando Um pouco Para começar Eu tô fazendo Um vídeo Um pouquinho Mais longo Tá Mas Enfim Me digam aí O que vocês acham Qual o tempo ideal Comentem aí Ou comentem Na página do facebook Por sinal Curtam minha página do facebook O link tá na descrição do vídeo E também me sigam no twitter É muito É sério gente É muito importante A sensação disso Por favor Por favor É super rapidinho É super tranquilo E meu É 3 segundos Se vocês fazerem isso Não tá me ajudando pra caramba Então comentem Ou lá no facebook Ou no twitter Ou aqui no youtube mesmo E me digam Qual o horário Quanto tempo de vídeo Vocês gostariam Qual o tempo ideal Para vocês A Ana Claire agora sabe Que escrever romance de drama Não desperdina Tá Eu vou começar a escrever O que ela quer escrever Rapidinho tá A gente já fala Estirar mal De habilidade escrita Escrever um romance Escrever um romance De ficção científica Você vai escrever agora Um Escrever um romance Cadê Aqui é um romance De ficção científica Um romance de ficção Tá E ó Aqui no banheiro Você vai ir no banheiro Ah então gente Escrevam aí nos comentários Qual o tempo Que vocês acham Que seria ideal Para 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 os vídeos de The Sims Então Meia hora Quarenta minutos Cinquenta minutos Até uma hora Tá gente Não Até cinquenta minutos Mais cinquenta minutos Fica complicado Para mim Mesmo que tenha O melhor Com todo mundo Porque aí fica muito tempo Muito longo E muita gente Acaba não assistindo O vídeo inteiro Entende Enfim Me digam aí os tempos Então Mais ou menos Entre meia hora E cinquenta minutos Qual vocês preferem Qual o tempo Que vocês preferem Meia hora Quarenta minutos Ou cinquenta minutos Quanto tempo Diga aí nos comentários Ou enfim Aproveitem que vocês vão Estar comentando Já escreve também O que vocês acharam Da série Da casa Dos personagens Seria bem interessante Tá Eu vou agora Parar aqui Já de Eu vou Usar o banheiro E tomar banho O que é isso aqui Comprar o nível de lógica Tá Eu vou fazer isso aqui Daqui a pouco Outro dia Eita Susta A joguinha privada Já está quebrada Eu ia falar Viu Acho que eu ponho Eles pra dormir Depois Ela vai ter que dia Hoje Tá Então hoje é domingo Ela vai trabalhar Amanhã Ele tem que Procurar um emprego Científico Científico Quanto que ele ganha? 48 horas Como eu vejo A remuneração 48 horas Ela ganha 45 horas Ele ganha um pouquinho A mais que ela Tá Você agora Vai comer O que tem Isso aqui Puxa Começar a carreira Política Seria legal Principalmente porque Quem acertar Porque eu dei Esses nomes Pra eles Só os primeiros Nomes Eu vou ficar Impressionado Não sei Por isso que apareceu Ele trabalhando Não tá Tá trabalhando Já Quem é esse cara? Ele tá trabalhando Por que é que apareceu Isso aqui? Delegacia de polícia Não está Ele quer ser investigador, né? Acho que é. Ele está preso nas portas do elevador. Ele está correndo. A investigadora era punga no mundo. Ah, não. Não quero essa porcaria, não. Volta para casa. Quanto tempo falta para o trabalho dela? 15 horas. Vou mandar ela dormir. Assim como ele também vai dormir, porque eles têm que trabalhar amanhã. O dele começa ao meio-dia, a carona passa às 11 e o dela começa a 1 e a carona passa ao meio-dia. Antes dela dormir, eu pedi para ela guardar isso aqui. Guardar as sobras e depois ir dormir. E aí ele também. O bom é que os dois estão bem humorados e com o nível necessário para trabalhar, né? Então, tipo, ele está com o nível 3 de lógica, é o que precisa, e ela também está com o nível 3 de escrita, é o que precisa. Mas, então, gente, eu acho que vou parar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de dar o joinha favorito. É muito importante, principalmente o primeiro episódio de cada temporada. Então, não se esqueçam de dar o joinha favorito. E, basicamente, é isso, ok? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Valeu. Falou. Até mais.